Atenção! Conforto, correm na primeira metade da variante, emparelhados pela primeira colocação, por dentro, bravo Giane, por fora, vai levando cabeça, com cabeça, em terceiro, por dentro, vai atuando conforto, em quarto, mais próximo, fundo monetário, avançando, tentando a terceira colocação, ou se aproximarem da reta final, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, bravo Giane, vai levando, vai levando por fora, livrou cabeça e pescoço de vantagem, avançando fundo monetário, com boa ação, vai tentando a terceira, passou para a terceira e tenta a segunda, e vai levando, mantém meio corpo de vantagem, para conforto, lá por dentro, correndo em segundo, fundo monetário, corre em terceiro, vão cruzando a seta dos 200 metros finais, e vai levando, mantém um corpo inteiro de vantagem, sempre tentando reacionar lá por dentro do conforto, ainda sem sucesso, vai levando, tirou agora, um e dois, corpos de vantagem, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final, vai levando conforto, fundo monetário, bravo Giane, lavrador, até o último, que foi Diabolic Secret, vamos aguardar o placar.